Está encerrada esta cerimônia. Muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Se mata a polícia aqui, como se mata a galinha. Se mata a polícia aqui, como se mata a galinha. Joga pra fora, pesão e sua quadrilha, joga pra fora. Joga pra fora, pesão e sua quadrilha, joga pra fora. Ao vivo agora, a Procuradoria-Geral do Estado informou que vai recorrer da decisão da Justiça que impediu a aplicação do desconto previdenciário falando em servidor de 14% para os servidores públicos aqui do Estado do Rio de Janeiro. O Governador Luiz Fernando Pesão diz que o aumento da alíquota é importante para equilibrar as contas do Estado. Ou seja, Patrícia Radlisch, se o Estado foi roubado por uma quadrilha no qual o Governador Luiz Fernando Pesão fazia parte do governo, a quadrilha de Sr. Sérgio Cabral, do qual ele era vice-governador, se uma quadrilha assaltou os cofres públicos, deixa eu entender, quem tem que pagar é o servidor? Boa tarde pra você. Pois é, Isa, boa tarde. A Justiça entendeu que não. Os desembargadores, em poucas palavras, eles entenderam exatamente isso que você falou, que o servidor público não pode ser penalizado, não pode pagar a conta da corrupção, a conta da má gestão. A gente está em frente à leste, onde tudo isso começou em maio do ano passado, quando os deputados aprovaram esse aumento da alíquota, de 11% para 14%. Ela começou a ser efetivamente descontada do salário dos servidores em setembro. E até muitas pessoas agora estão questionando, a gente vai receber esse dinheiro de volta, que a gente já pagou? A gente ainda não sabe. Na verdade, o mérito da questão, ele tem que ser, vai ser julgado ainda no Supremo. Agora você vê, Isa, foram 20 desembargadores que votaram nessa matéria e 90% foram contra esse aumento da alíquota. Como você disse, o governo está dando pulos, está dizendo que vai recorrer, que a conta não vai fechar, o Rio Previdência tem aí um déficit de 11 bilhões esse ano, mas os desembargadores disseram que não, o servidor não vai pagar essa conta. Aqui ao meu lado, Isa, está o Ramon Carreira, que é servidor público e está comemorando muito essa decisão, né, Ramon? Na verdade, a gente que está sem reajuste há pelo menos 4 anos, os servidores da saúde sem reajuste há 10 anos, ter um aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%, realmente não parece justo. Ontem os desembargadores foram muito claros nas decisões e citaram dois aspectos que foram importantes e fundamentais. Um, alegaram que os servidores não têm que pagar a conta de um Estado que foi roubado, saqueado, mas não roubaram com uma pazinha, não pegaram uma draga e saquearam o nosso Estado. E a outra vertente aí, no caso, é a má gestão, é a incompetência do governo. Agora, a gente precisa lembrar que, enquanto o servidor passava dificuldade, estava há 4 meses sem receber salário, recebendo cesta básica para poder ter o que comer dentro de casa, o governador foi para um spa, foi gastar 7 mil reais por mês no spa. Esse mesmo governador que tentou fazer a reforma de uma piscina por 1 milhão e 500 mil reais. Esse mesmo governador que continua concedendo isenções fiscais, sem uma contrapartida para o Estado. A gente assistiu a isenção fiscal para termas, para joalheria. Onde está a responsabilidade desse governo? Completamente perdido. Você olha para o Estado hoje, você vê o Estado completamente perdido e empurra a conta para o servidor público. Eu, enquanto servidor público, comemoro sim e comemoro muito. Espero que o Supremo Tribunal Federal reconheça a decisão aqui dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É para a gente comemorar sim com toda certeza. Isa, pergunta para o Ramon? Olha só, vou falar o Carregosa aqui, que também é um servidor público e que é claro que, por enquanto, a gente sabe que é uma queda de braço total, mas é um absurdo o servidor público pagar. teve aquele bafão, você acompanhou comigo aqui, a gente comentou, tiro, porrada e bomba, servidor contra servidor, manifestação, mas ele continuou lá, botando a alíquota 14% e agora o desembargador derrubou. Não, e assim, uma coisa que as pessoas não entendem, o que é o custo da corrupção? O custo da corrupção é muito maior do que o valor exatamente que foi roubado diretamente do corpo público. Então, é o seguinte, eu sou um governador corrupto, um presidente corrupto, um prefeito corrupto. Ah, vou construir uma ponte, quanto custa essa ponte? 500 mil, 500 milhões? Não, ela vai custar 1 bilhão, porque eu vou desviar 500 milhões só para o esquema aqui de corrupção. Agora, não é só esses 500 milhões que desviaram, não. Tinha necessidade de construir essa ponte? Essa ponte era necessária? Esse dinheiro não poderia ser investido em outra coisa? Então, quando você tem um grupo criminoso no governo, qual é? É uma ponte todo dia, é uma ponte todo dia. Ele tira o foco dele para a corrupção, para ganhar dinheiro, mas ele está investindo mal o dinheiro que está vindo, que era para ser coisas específicas, que era para a melhoria do Estado, ele está investindo, na verdade, para um grupo criminoso. Então, assim, quanto é o valor da corrupção? Não é só o valor do contrato que foi desviado, o valor do dinheiro que entrou e foi para o bolso de algum corrupto. Na verdade, é muito maior, é o custo da má gestão, que o objetivo dele é a corrupção, não é o atleta do serviço. Eu vou além, meninos, não é só a má gestão, não é, Ramon? E a gente já debateu aqui, a gente presente, até o professor já devia estar aqui várias vezes que a gente falou isso, é que quando você teve um grupo criminoso que atuou dessa forma, que não é a gente que está falando, não é Ramon, não sou eu, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a maior quadrilha que já assaltou o cofre público, o cara estava sentado na cadeira do Executivo como governador na época. Então, para roubar, a pessoa não é tão maravilhosa assim, que além de roubar, ela fazia a gestão, ela deixava de ser governador para vestir o gorro, literalmente, de saqueador mesmo. E a gente não teve governador durante todo esse tempo, na verdade, a gente teve saqueadores no poder. Na verdade, o governo aprovou um regime de recuperação fiscal que não resolve o problema do Estado, essa conta vai ser cobrada daqui a dois anos, vai cair no colo do próximo governador. E assim, a gente não consegue entender como o Estado chegou a essa situação, a não ser por um único motivo, o roubo. Exatamente isso, saquearam o nosso Estado. Eu quero lembrar aqui uma situação, a época do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso, demoliu um hospital. Que governador é esse que demole um hospital e deixa as pessoas sem saúde, o Iazerge foi demolido. Que governador é esse que fecha a escola, que condena o futuro das pessoas. Esse governador, de verdade, não governa para a nossa população, infelizmente. E essa conta não é dos servidores públicos, não. Essa conta é desse governo que saqueou o nosso Estado e roubou o nosso Estado e colocou a gente nessa situação de miséria. Valeu, Tati. A conta da corrupção, Isa, não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro que a gente fala. São vidas, né? São vidas. Exatamente. Exatamente, Pathy. A gente sempre debate isso e a gente fala, tanto no ar quanto fora do ar. É uma questão que o governo é esse, que simplesmente usa de segurança pública uma pasta tão importante que mexe com vidas, assim como educação e tudo mais. Faz de uma pasta tão importante como essa, o que aconteceu nos últimos 10 anos, apenas propaganda política. E a bomba, ó, tá aqui, negócio. Nosso colo mesmo. Um... E aí A CIDADE NO BRASIL